Fiz. Não fiz, não. Qual? Diga aí o número. Primeira e sexta questão. Primeira? Primeira e sexta. A primeira é porque você demorou, então já tinha feito, Yara, viu? Aí depois você responde. Fácil de responder. Então é a décima sexta questão. Vocês querem que eu coloque o nome de novo que estava na quinta? O nome dos brinquedos para separar? Não. Precisa colocar de novo? Não. Alguém? Todos fizeram? Fez, Yara. A quinta? A quinta? A quinta não. A décima quinta. Eu já fiz. Eu já fiz a... Já. Pronto. Matheus fez a quinze? Fiz. Pronto. Então vamos para a dezesseis. Posso ler? Escreva. Ah, pode ler. Quer ler, João? Lê. Escreva o nome dos materiais utilizados para o processo dos brinquedos em ordem alfabética. Muito bem. Aí já está a listinha dos materiais, certo? E é só colocar em ordem alfabética. Quer dizer o quê? Colocar aqueles que vêm com letra A, B, C... Eu já achei. Entendeu? A ordem alfabética. Primeiro é o alicate. Primeiro é o quê? Alicate. Alicate. Segundo. Alguém sabe o segundo? O microfone está aberto. É só ligar e falar. Cola. Pode ser cola ou pode ser chave. Certo? Cola. Cola. Então o terceiro vai ser a chave. Chave de fenda. Chave de fenda. Quarto. Gente, vocês colocam do ladinho, tá? Deixa eu colocar aqui para acompanhar vocês. Régua. Régua. Não. Qual é a letra que vem antes? Sai do R. Quem souber poder ajudar, tá? E aí, quem vem antes? Diz, Pedro. Já fez. Ajuda aí, Pedro Gabriel. Martelo tem. Martelo. Quem falou, João? Sim. Para você, foi de novo. Bem, Martelo. Quinto. Veja o... Régua. A régua. Último, tesoura. Não. Depois da régua. Quinto. Quem é o sexto? Serra. Serra. E depois tesoura. Tesoura. Ah, tudo. Tesoura. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Estava dando um recadinho para a Cecília. Ela vai descarregar o celular dela, ela não vai entrar mais na aula. Vamos lá. Todos fizeram? Décima sétima questão. Se você te dá, não atrapalha. Qual a grande lição que Mário e o tio Humberto aprenderam depois de um dia todo, juntos? Comente com seus colegas e seu professor. E aí, qual foi a lição que Mário e o tio Humberto aprenderam depois que eles passaram o dia inteiro? Recebido pela União. Hã? O que foi que eles aprenderam? Qual foi lá uma lição que eles aprenderam? De que? Seremos eternamente crianças. Os dois aprendeu, principalmente o tio Humberto aprendeu, né? Que todos nós seremos eternamente crianças. E para ser criança, não basta ter a idade de criança, né? Basta querer soltar a imaginação, né? Como é bom a gente brincar com criança? Eu gosto mais de soltar a pipa. Pronto, muito bem. Pronto, tem. Então, uma grande lição que ele aprendeu é que todos nós vamos ser sempre criança. Foi assim que você botou, Pedro? Como foi que você disse? Eu achei bonito. Seremos eternamente crianças. Muito bem. Muito bem. Eu já fiz também. Já fiz. Pai, espera um pouco. Pai. E, tio? Quando a aula acabar, eu vou fazer a página 43 e a página 35. Aperta. Olha só, gente. Preste atenção. Vou deixar a atividadezinha para vocês fazerem, certo? Vou deixar essa missãozinha. Preste atenção. Tenho duas atividades aqui. Eu não encontrei a do... São duas atividades, certo? Que vai para o caderno de matemática, sobre a tabuada. Duas atividades. Vou tirar a foto e mostro para vocês. E também, preste atenção, vou também mandar atividade para vocês fazerem do livro de oficina, certo? Que vai ser as páginas. Vou colocar lá no grupo também. Página de oficina. Página 38, 39 e a página 40, certo? Tia, eu já fiz as páginas. De oficina de negócio? Tia, eu já fiz as páginas. Tia, eu já pude sair? Não, de oficina não foi não, Tia. Não, foi história, irmão. Ali foi história, certo? Vou colocar no grupo. O que é para fazer? Tia, eu já fiz história de manhã. Vou colocar no grupo o que é para fazer, no caderno de matemática, daquelas folhinhas que vocês têm. Vou colocar o que é, qual é para fazer. E vou colocar as páginas de oficina, certo? E amanhã a gente termina o livro de oficina, se Deus quiser. Ok? Guilherme, está em que questão, meu amor? Quem entrou agora? Eu já terminei lá. A quinze, dezesseis... A décima, a décima, a sétima, a testão, eu já terminei. A sexta aí também. Ô, Tia, eu já terminei tudo. Eu também. É, só não fiz a dezesseis, porque eu vou fazer agora, que eu não tenho a minha... Ok, faça agora. Os demais podem sair, um beijo e um abraço e até amanhã já. Até amanhã já mandou a prova, tchau. E o Guilherme fica fazendo. A décima, sexta e a... E aí Um... 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 Baseado... Pronto, tia. E a 17, você colocou o quê? Na 17. Na 17. Que seremos eternamente crianças. Ah, certo. Isso mesmo. Tchau. Tchau, Guilherme. Até amanhã. Até amanhã. Deus quiser. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme.